Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. O vídeo de hoje é para mostrar aqui as minhas falhanopes, que estão adaptadas aqui na cadeira, nesse vaso. Então, uma voltou o podridão nela, que as falhanopes, depois que vem a podridão, tem que tomar o maior cuidado para não molhar. O centro delas, nem o centro e nem essa parte aqui, ó. Não precisa ter água aqui no centro, mas molhou isso aqui, acaba. Aí eu tirei ela, vou mostrar ali para vocês como é que eu estou tentando salvar ela. E essa aqui, essa folha aqui, surgiu aqui atrás, eu já tirei fora a folha, né? Surgiu aqui atrás uma mancha escura, preta, e dentro dela, espremendo, tinha uma água. Aquilo ali é podridão. Eu decepei a folha, passei canela, dessas a granel que eu compro. Passei aqui também já, mas aqui está seco. E dei uma limpada nela, tirei aqui tudo, troquei tudo o substrato do vaso. Aqui na playlist das falhanopes, eu tenho o zeplante já. Então, por isso que eu não fiz, assim, estou só mostrando agora. Já pronta, né? Aí, como o vaso é fundo, eu coloquei pedaços de exopor, para dar um volume. Senão, fica muito pesado e com muita brita. Aí, eu coloquei só a brita lavada com água sanitária e detergente, com medo que tenha algum ovinho de caramujo. E com essa chuva, o caramujo aparece não sei de onde tanto. Mesmo controlando. E bastante carvão misturado com as pedras de brita, né? Só essas duas coisas, bem simples. Não adubei ainda. E como as raízes dela estavam todas preservadas, se eu cortei mais três ali, ponta seca só, com a tesoura esterilizada com vinagre. E o restante está tudo aí, ó, preservadas as raízes, né? E também, como eu sempre uso canela nas orquídeas, tinha umas canelas aqui no velho, aqui. Fiz uma limpeza, porque eu não quis lavar, eu lavei só as raízes dela, para tentar soltar aquele substrato velho. Mas esse carvão aqui, ó, esse pedaço de carvão aqui está grudado na raiz, mas eu não quis tirar daí, para danificar a raiz dela. Aí só molhei ali a raíze para tirar o substrato velho e grudado nas raízes, e não molhei aqui o centro, com medo que fique encharcado isso aqui. Então, eu fiz uma limpeza com o pincel, tirar a canela que estava velha ali, e coloquei aqui onde eu pudei a folha, né? Canela, granel, e não aquela de embalagem. E deixei ela no substrato novo aqui, quem sabe, né? Ela se livra disso aí. Ela já é uma planta bem velha, já aqui, né? Então, creio que já está no... Mas cuidando dela ainda dá muita floração. Aí agora eu vou mostrar como é que eu estou fazendo ali, para tentar salvar a outra. A outra eu estou fazendo assim, o que eu vi no canal das nossas amigas Elis, do canal Orquídeas e... Eu acho que é Flores de Elis, Orquídeas e Suculentes, seu nome. Porque eu esqueço o nome completo do canal das meninas. Ela salvando os falhanópis dela no pet. E ela colocou na água, essa aqui é a água da chuva, tá? Se não, água filtrada, né? Colocou duas... Baguinha de esmocote, daí eu coloquei duas baguinha. E coloquei a falha ali, que ela está totalmente assim, ó. Que essas duas falhas que eu estou mostrando, elas são brancas. Acho que eu vou colocar aqui embaixo, que é muito melhor de ver, né? Não sei. Não, acho que é aqui. Porque para jogar fora assim, me dá uma dor no coração, pensar que a planta é linda, né? Aí eu vou tentar. A folha e as raízes estão vivas. Vivas. Agora esse aqui está super seco. Aí vai que dá certo, né? Quem ama as plantas, não desiste. Vai até o fim. Se deu, deu. Se não deu. E também vi no canal da Marci. Da Marci. Marci. É orquídeas, trilhas e muito mais. Ela salvando também as falhas dela. Assim. Aí vamos ver se vai dar certo. Peço a vocês que quem não é inscrito, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações. Deixem o seu joinha, que ajuda muito. Obrigada por assistir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu respondo em vídeo. E os meus comentários também, a resposta no vídeo está bem curtinha, que é para sobrar mais tempo, para visualizar o trabalho dos amigos, que está bem difícil. O tempo é curto e são muitos amigos para visitar. Então, estou fazendo de tudo um pouco. Obrigada e até o próximo vídeo.